Olá amor, sinto mas diva não soa, minha diva nunca foi, mas você pode me ver Com fone de ouvido em pé no vagão de metrô Esprevendo espinha no esperto elevado Na sala de casa xingando o computador Com cisco no olho eu tento deixar Vocês não entenderam nada, meu mundo não cai, meu cabelo não vazou Tirei palavra por palavra, aqui não há milha Sinto mas diva não soa e diva nunca foi, mas você pode me ver Cantando embaixo do chuveiro, aquela do lulu Imitando o olivianito onde eu enchano a dor Fazendo omelete do pinga, cara de tofo Tirando um cisco do olho e tento um déjà vu Um déjà vu Vocês não entenderam ninguém, meu mundo não cai, meu cabelo não dá Tirei palavra por palavra, aqui não há milha Sinto mas diva não soa e diva nunca foi, mas você pode me ver Cantando embaixo do chuveiro, aquela do lulu Imitando o olivianito onde eu enchano o tom Imitando o olivianito onde eu enchano o tom Fazendo omelete do pinga, cara de tofo Tirando o olivianito onde eu enchano o tom Tirando um cisco do olho e tento um déjà vu Desavô Desavô Papalô 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 Obrigada.